há quatro meses que eu não posto o vídeo aqui nesse canal e hoje eu tô trazendo um vídeo aqui top passei esses meses aí estudando também novas estratégias e aperfeiçoando cada vez mais aqui para mostrar para vocês que é possível aí obter lucro sim aqui na roleta tá então assiste esse vídeo até o final para você poder compreender o passo a passo aí parar de vez de perder né mas você fica só depositando a partir desse vídeo eu garanto que você só vai começar aí a sacar então vamos lá olha só primeiramente que eu tô na roleta automática tá alto rolet que é uma roleta aí tem aí em várias plataformas mas a plataforma que eu vou recomendar Claro é que eu vou deixar aí no na descrição tá vou deixar no comentário fixado perdão esse vídeo não vai ter corte nada do tipo então eu vou deixar aí na descrição para você poder é acessar uma plataforma para você não ter dor de cabeça aí não travar seus saques também tá porque aqui a partir desse vídeo vai fazer grana se você tiver uma plataforma essa roleta tem toda a plataforma se tiver uma plataforma aí que não vai pagar não vai compensar nada então quer uma plataforma profissional regularizada para você não ter problemas link fixada aí nos comentários tá bom vamos lá primeiramente pessoal é uma estratégia estratégia que ela não é assim para fazer alavancagem eu já fiz estratégia aqui da alavancagem essa estratégia para você fazer apenas o valor proporcional a sua banca eu tô com 10k tá com 10.000 eu quero fazer ali uma proporção de que de 5% tá o que é 5% de 10k tá vamos fazer aqui eu vou fazer uma base que promoção na calculadora para vocês 5% 500 reais tá então a minha meta é buscar 500 reais a mas eu tenho 100 reais você vai buscar 50 reais 50 reais não 5 reais aí eu tenho mil reais você vai buscar 50 reais essa é uma proporção de gerenciamento básico que é simples de fazer tá qual é a estratégia a estratégia das cores a gente vai pegar nas cores porque nas cores porque né ela tem a probabilidade de 50% simples assim 50% é a probabilidade aí utilizando a nossa estratégia vamos lá qual a estratégia primeiramente aqui você vai analisar esses últimos números aqui aqui do lado direito tá eu não sei se esse vídeo eu vou mandar perdição ou não então vamos ver aí depois vamos ver se ficar bom eu não não mando perdição mas se ficar ruim eu vou ter que mandar perdição tá mas eu queria fazer esse vídeo como se fosse uma aula ali uma mentoria sem precisar da edição seguindo passo a passo então tenha paciência e o primeiramente vocês podem ver o seguinte ó aqui os últimos números a gente vai ver qual que tá tendo a probabilidade maior qual maior de fluxo por exemplo vocês podem ver que tá vindo mais preto tá aqui é o número branco mas é o na cor preta o vermelho você vê que tá poucas probabilidades então a gente vai trabalhar em cima dessas probabilidades primeira entrada a gente vai entrar com um valor para bater meta como assim para bater meta não é aquela que você fica ali pegando de um e um cinco e cinco não entra já com 50% do seu stop qual seria o meu stop nós aqui 500 reais se eu perder os 500 reais eu sai tá então se eu ganhar os 500 eu fico então tipo assim é o sai também perdão porque é uma estratégia de né é um gerenciamento de um por um tá bom então vamos lá ó já vou fazer minha análise eu vou escolher aqui 150 ou 50 que eu vou entrar com 250 certo e vamos lá vamos esperar essa rodada ver vermelho tá ó vermelho só vermelho agora vamos ver se vem preto a gente vai pegar no preto tá se vem vermelho para o momento pode pegar uma sequência de vermelho agora sempre ter essa quebra de sequência primeira entrada 250 já vai voltar aí 250 de lucro segunda entrada ó vem preto maravilha próximo agora a gente vai entrar aí no preto tá 250 e aí a gente já faz a próxima entrada também com 250 vamos ver aí se vai tá respeitando estratégia simples quatro minutos de vídeo provavelmente eu não quero fazer edição para ficar um vídeo como se fosse uma mentoria ensinando passo a passo ali isso aqui é bacana também para galera poder entender a mas eu tô com mil reais então o quanto eu teria que entrar com 25 reais primeira entrada se eu tomar dois dois seguidos eu saí fora tá olha só primeiro loja veio só quando a gente tá gravando mas se eu tomar loja aqui eu encerro tá que vai ser um gerenciamento que eu queria até fazer gravar vídeo todos os dias mostrando sobre gerenciamento vou continuar aqui no preto se eu tomar loja que eu saio e volto só amanhã e amanhã eu trago outro vídeo aqui seguindo o gerenciamento com essa banca aí buscando cinco porcento ao dia de o top loja stop game vou fazer o teste aí é uns 10 dias para ver se realmente vai funcionar ou não tá bom e vamos ver aqui se essa respeitar a gente continua se não a gente já bate nosso stop sai fora e amanhã a gente volta aí Olá respeitou maravilha bateu no preto então eu nem tava com essa ideia aqui de seguir né mostrando assim um gerenciar uma banca de 10 carros acho que eu vou agora para seguir esse projeto aí né ó preto vermelho cara eu vou no vermelho pessoal porque eu vou no vermelho porque aqui tá começando sequência preto vermelho preto vermelho preto pode ver outro vermelho a mas pode ver outro preto também tá tudo pode tudo pode acontecer mas eu fiquei no zero a zero né ainda tem mais outra entrada mas se eu tomar loja Olá que eu falei para vocês sempre pessoal entender isso aqui ó o importante é entender é essa parte aqui ó o que que tá acontecendo aqui você viu começou a seguir preto vermelho preto vermelho vou vou aqui agora no preto tá seguindo preto aqui ó se eu se essa aqui der ruim eu já sai fora tá vou gerenciar essa banca aqui durante uns cinco dez dias vamos ver quanto a gente vai fazer de lucro aí é proporção aqui a gente está utilizando uma banca de 10k mas você pode fazer com sei pode começar com sei no mínimo sem menos que sei eu não recomendo tá mesmo que você não recomendo senão você não vai conseguir gerenciar da forma correta e olha só o preto bateu preto tranquilo fácil qualquer roleta tá funciona qualquer roleta só que essa eu gosto automático que automática ela já gira com padrão tipo assim ela já gira com padrão e o manual às vezes muda de coisa Cooper muda de outro que vai girar o letra às vezes ele muda a força de girar então acaba quebrou no padrão tenta pegar sempre automática então essa aqui ó o letra automática nessa plataforma que utiliza ela tem então por isso é bom deixar o link na descrição na no comentário fixado para você poder se cadastrar lá tá meta batida hoje que então amanhã a gente tá de volta aí trazendo outro vídeo para você mostrando gerenciar nessa cabeça essa banca aí